Paciência e responsabilidade. Essas são as principais dicas da Polícia Rodoviária Federal para os motoristas nesse feriado prolongado. Para ajudar na fiscalização, vão ser utilizadas mais de 2 mil viaturas e 209 radares móveis na Operação Independência. Mas apesar do aumento do efetivo, é o cidadão o principal responsável pela segurança nas estradas. O cidadão deve participar, ele deve evitar os abusos que nós sempre falamos, mas que nunca é pouco. Excesso de velocidade, ele deve realmente trafegar com velocidade moderada, obedecendo a sinalização. Em pistas simples, evitar as ultrapassagens forçadas. Essas ultrapassagens normalmente culminam em acidentes graves, que são as colisões frontais. E, claro, todo mundo que estiver dentro do carro deverá usar obrigatoriamente o cinto de segurança. Não é só o motorista e o passageiro da frente, mas aquelas pessoas que estão atrás também deverão usar o cinto. E quem viaja com criança, usar os equipamentos obrigatórios. E o movimento nos aeroportos também deve crescer. De acordo com a estimativa da Infraero, esse aumento deve ser de 5% em relação ao ano passado. E para garantir a tranquilidade dos passageiros, vai haver mais fiscalização e funcionários nas áreas de embarque e desembarque. E o governo alerta para os direitos e deveres de quem viaja. Os passageiros devem estar atentos aos contratos com as empresas aéreas e observar regras como chegar com, no mínimo, duas horas de antecedência para voos nacionais e três horas antes dos voos internacionais. Verifique se o seu bilhete dá direito ao despacho de bagagens. Em caso de problemas, os passageiros devem primeiro procurar solução com as transportadoras. Na falta de solução, recorra ao portal do consumidor do Ministério da Justiça e formule uma denúncia junto à Agência Nacional de Aviação Civil. A ANAC disponibiliza canais pelo telefone ou na internet. E esse contador, que vai viajar com a família para Vitória, garante que fez tudo direitinho para ter um passeio bem tranquilo. Nós fazemos as malas um dia antes e, como tem o custo e nós sabemos da situação para despachar, nós evitamos materiais ou malas que necessitem ser despachadas. Nós preparamos mochilas ou malas de acordo com a norma e que nós levamos no avião. Chegamos com bastante antecedência, usamos o check-in eletrônico e evitamos de comer aqui fora. Nós comemos lá dentro, que é para ficar com já tudo compactado.